Acadêmicos de Direito da UDC estão trabalhando no Patronato Municipal de Foz do Iguaçu. O Patronato Municipal de Foz do Iguaçu foi criado em 6 de maio de 2013. O objetivo da instituição é fiscalizar e acompanhar o cumprimento das penas alternativas, visando a reintegração social. Hoje o Patronato é um fiscalizador, junto à Justiça Comum, à Justiça Federal, Juizados Especiais. Então nós funcionamos aqui a partir das penas alternativas, os juízes encaminham para cá e a partir do momento que ele se apresenta aqui, passa o Patronato a fazer todas as atividades em relação a esse apenado. O programa aqui em Foz tem hoje mais de 6 mil participantes. E para melhorar o trabalho do Patronato, os acadêmicos de Direito do Grupo UDC estão organizando arquivos e reordenando documentos. Então nós temos muitos processos, procedimentos já arquivados, então eles estão ajudando praticamente a gente fazer uma correição do Patronato, ver pasta por pasta, situação por situação, ver o que é arquivo definitivo, o que vai ainda para pedido. Então eles estão fazendo uma seleção de todos os nossos processos, então está sendo de suma importância para a gente deixar o Patronato praticamente zerado em termos de números, em termos de dados exatos, não deixar uma coisa flutuante, mas sim exata. A nossa ideia é que eles permaneçam aqui por esse tempo agora, pelo menos esses 30 dias, mas o Patronato, devido a essa experiência, já vai deixar portas abertas para todos aqueles que estão precisando fazer as suas atividades, essas horas extracurricular que vêm aqui nos procurar e nós vamos recebê-los aí com o maior prazer.